Sinta só mais essa emoção, Grupo Centauros, pra dançar e se agitar. Quando o amor toca o coração, Sem querer, sem perceber, A vida vira uma emoção, Só vejo você, só vejo você. Basta um olhar e do que nada faz, Vivendo, aprendendo e sentindo, Aquilo que só você me faz. Se você me faz, se você me faz. Quero acordar pra vida, mas não consigo ver, Porque o meu coração apaixonado, Só faz, se eu estiver perto de você. Quero acordar pra vida, mas não consigo ver, Porque o meu coração apaixonado, Só faz, se eu estiver perto de você. Vamos lá pra dançar, sorte do Centauros. Quando o amor toca o coração, Sem querer, sem perceber, A vida vira uma emoção, Só vejo você, só vejo você. Basta um olhar e do que nada faz, Vivendo, aprendendo e sentindo, Aquilo que só você me faz. Só você me faz, só você me faz. Quero acordar pra vida, mas não consigo ver, Porque o meu coração apaixonado, Só faz, se eu estiver perto de você. Quero acordar pra vida, mas não consigo ver, Porque o meu coração apaixonado, Só faz, se eu estiver perto de você. Viva! Transcrição e Legendas Pedro Negri